O Inter está num grupo bem equilibrado, com o atual campeão River Plate, junto com o Alianza Lima do Peru e o surpreendente palestino, que passou por duas rodadas de pré-libertadores e desclassificando na última fase o Tajeres, que foi o time que tirou o São Paulo da Libertadores. Acredito que o Inter sim classifique nesse grupo. O River Plate, por ser o atual campeão, é a equipe favorita a passar em primeiro lugar, mas o Inter sim classifica dentro desse grupo. Até onde o Inter pode chegar? Acredito que para título, hoje, o Internacional não tem tantas chances, mas futebol é imprevisível, pode acontecer, mas acredito que o Internacional hoje tem elenco para chegar até as quartas de final. Se o Paulo Guerreiro voltar e ser o Paulo Guerreiro, que nós conhecemos do Corinthians, do próprio Flamengo, o Inter sim pode chegar, quem sabe, até uma semifinal, que seria um feito muito bom pelo plantel que o Adair Helms tem hoje.